E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 62 de X-Frame em Pozzi. Bom, vou aqui com vocês, meu siteiço de Sessona 4, Papa Canco, Fox, Casal, Faúisco, pra fazer um bolo de porco belo, com testinho a Crisciuma. E aí passa o que eu te creio, porque eu não faço bolo pra Crisciuma, então é com o de Ponca. Bom, já que é coraça, assim vai ficar 1 no 5. Mas se você tem que colocar o Itaú, qual é? O Itaú Antíquico, é que eu posto de PC1. Porque o que é que é que não sabe, o Itaú Mico não é, mas se erra braço, se arra Mike. Agora é se erra, se erra e se é Mike. Mas por enquanto aqui não foi avançado pro Itaú Novo, saindo assim lá, porra. E aí 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 Pra te passo, a gente tem que albernar a PCR Florianópolis. Então, vamos embarcar. Nós vamos ficar dentro de passar a seiga, só nós. Tô pensando, eu ingressar aqui na piscar aqui mesmo, e ir lá embaixo pra se pegar o crédito. A gente vai forrar 10 mil pescas, arrumar um pouquinho pequeno. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. QueCHO poucas formelhas! Não vem até o rai, não tem ele Não vem até o rai 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 Eu vou começar Vou parar com o rai Não vem até o rai Não vem até o rai